Hoje eu parei Eu parei para escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que o homem tem que ter família 15 anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora é passinho Para mim vai ser sempre minha menina Filha onde você vai Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar E o que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha eu te amo Filha eu te amo Filha eu te amo Você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, e eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter um caminho Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha eu te amo Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha eu te amo Não é que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá